Amigos do Mundo Áfia, começamos o sétimo episódio dos ídolos do Mundo Áfia, simplesmente com Roberto Rivelino, ídolo de Dom Diego Maradona e também das torcidas de Corinthians e Fluminense. Riva, como era carinhosamente chamado, atuou na seleção brasileira entre 65 e 78 e foi um dos maiores camisas 10 de toda a história do futebol brasileiro, protagonizando com Pelé e Jairzinho a Copa do Mundo de 1970. Vamos mostrar para você a trajetória desse cracaço do futebol brasileiro e mundial. Que se chamou Rivelino e se chama Rivelino. A mí salía Rivelino a la cancha e Pelé iba para allá e eu ia com Rivelino. Por que Deus? Por zurdo, por esquerdo, porque por la elegancia, porque lo veía rebelde. ¿Me entendés? Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería ser como un jugador de futebol. Rebelde, malo cuando había que hacer malo, gol cuando tenía que ser goleador, pasador de bola como quería él, de atacos, pero siempre con la zurda. Música 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 A chave hoje do Dino Senna botar o Rivelino de ponta direita, o Paulo Borges de centro avante. Olha a caiota, olha a caiota, bonita. Melhor futebol do mundo. Correu o Rivelino, passou pela barreira e viu? Pelo amor de Deus, eu dizia, é longe demais, foi do meio da rua. Recebeu o Manfra, assediado pelo René, atrasou o Rivelino, engraxou a mortífera, não dispara. Ainda Rivelino em jogada individual, enfrenta o Sir, passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou e gol! É golaço! Golaço, aço, 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 aço! Rivelino, camisa número 10! Zé Mário, grande bola para a Riva, olha o gol, na trave e o gol! Terceiro gol de Riva para o Clube Danse! A bola que o Zé Mário deu para o Rivelino foi um negócio incrível! A bola que o Zé Mário deu para o Luz, o Luz, o Luz, o Luz, aço, 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí